Posso com certeza chegar no seu lado ruim. Chega de ficar dando uma de Stefan. Tenho que ser eu mesmo. Helena. Não é o entregador de pizza imaginário. Damon. Parece desapontada. Estava esperando por mais alguém? Me deixe em paz. Você é literalmente a última pessoa que eu queria ver. Ah, qual é? Nós dois sabemos por que está aqui. E também sabemos que você não pode ver a Helena nunca mais. E nem eu. Mas isso só até que... Eu morra. O que nos traz ao porquê de eu estar aqui. Eu só queria te agradecer. Antes que seja tarde. Agradecer pelo quê? Por lutar de forma limpa. Indo gentilmente direto para aquela noite. Cheia de clichês baratos, mas principalmente porque... Você vai morrer, Bonnie. E por mais que eu odeie admitir, Eu serei um homem muito feliz. E é por isso que o mínimo que eu poderia fazer seria entrar no seu cérebro para me despedir. Por quê? Geralmente não se incomoda. Ai, que grosseiro. Mas é mentira. Apresento a minha primeira defesa. Então se puder ler essa droga de carta, podemos ir cada um para o seu lado. Você para a paz e eu para a minha garota. O que me diz? Não é bom o bastante. Nunca foi. E nunca será. Para sua sorte, eu sei de cabeça. Querida Bonnie, tenha uma boa vida. Se assim, é sua culpa permitir. E se eu pudesse mudar uma coisa sobre a nossa amizade, Eu jamais teria te tirado do meio da rua em Amsterdã. Vai se ferrar, Damon. Oh, você já me ferrou, Bonnie. Teve a sua vida unida à vida da Helena, me obrigando e obrigando a todos os nossos amigos A viverem uma vida sem a pessoa que eles mais sentem falta. E para ser bem claro, não é você. E é por isso que estamos aqui. Que foi onde beijei a Helena pela primeira vez. Está vendo aquele balanço ali? Foi onde ela finalmente teve coragem de dizer que me amava. E um passo para a minha direita Foi onde eu assisti ela tomar a cura. Para que ela pudesse ter a vida que ela sempre quis ter. Antes de você aparecer e estragar tudo. Mas onde você está agora é o lugar mais feliz de todos. E sabe por quê? Porque é onde você decidiu me devolver à minha Helena. Então por que não fecha esses lindos olhinhos E desiste logo da vida por mim? Você é um monstro. Claro que sou. Mas tudo é do meu jeito. Foi mal, bombom. Tinha que achar um jeito de se acordar. Me pegue se for capaz.